Música Olá pessoal, Revista Agrícola presente aqui em mais um grande evento na cidade de Londrina é a segunda reunião de tecnologia para produção de segunda safra. Ao meu lado o presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Londrina, o Renato Arantes e ele fala um pouco sobre a importância desses eventos que tem agregado muito valor à nossa região. Renato, seja muito bem-vindo, prazer falar com você mais uma vez. A Associação dos Engenheiros Agrônomos vem realmente crescendo, ganhando seu espaço e eu gostaria de pontuar algo muito importante que é esses eventos que realmente buscam levar informação e informação técnica. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Marcelo. Prazer recebê-los aqui dentro da Casa do Agrônomo mais uma vez. estar podendo falar com vocês dentro da revista que vocês têm, que tanta representação tem aqui na região. Então é um prazer recebê-los aqui dentro da nossa casa. Bom, voltado ao evento em si, digamos que a Associação dos Engenheiros Agrônomos hoje tem realmente esse viés de difusor e fomento de novas tecnologias. Você vê no evento de soja, que nós tivemos um bate-papo aqui no dia 5 de setembro. Foi o 15º evento, já bastante tradicional, com a casa cheia também. E agora nós estamos partindo pra consolidar também um evento de segunda safra, pra que se torne importante. Então a associação tem esse palco, esse viés, quer ser, está sendo protagonista nessa troca de conhecimentos, de tecnologias. Inclusive o nosso público é muito seleto pra estar aqui. São profissionais que nós convidamos a dedo pra que prestigiem nossos eventos e que na prática possam estar aplicando essas tecnologias quando esse evento terminar. Então esse é o nosso intuito como Associação dos Engenheiros Agrônomos. Pra que você tenha uma ideia, hoje aqui no norte do Paraná existem cerca de 3 mil agrônomos técnicos, mas basicamente agrônomos são 3 mil. E aqui nós, como a Casa do Agrônomo, representamos toda essa categoria, essa classe que muito nos honra. Renato, esse evento aqui é muito focado na questão do milho safrinha. A gente ouviu o Guilherme falar nessa questão e eu gostaria da sua visão com relação a esse crescimento do milho safrinha. A gente comentava ali que era um milho safrinha, que começou de uma forma muito tímida, passou pra uma segunda safra e hoje se tornou uma safrona. Ou seja, o quanto essa safra tem realmente oferecido de produtividade. E pra que isso aconteça, pra que aconteça esse crescimento, é muito importante ações como essa, que é levar informação para o produtor. Essa é uma das visões, um dos objetivos da Associação dos Engenheiros Agrônomos, Renato? Sem dúvida, Marcelo. Esse é um dos principais papéis que nós temos. Você comentou muito bem que o milho de segunda safra tinha até um nome meio que pejorativo, safrinha. Hoje já se transformou em segunda safra. Não se imagina, não é mais uma safrinha ou uma cultivo de oportunidade. Então, devido a diferentes técnicas que foram introduzidas no país, se propiciou que a segunda safra se tornasse hoje o principal cultivo em relação à produtividade de milho a nível nacional. Superou já, supera já a safra de milho verão, que é aquela tradicionalmente plantada em setembro, outubro. Essa não, essa é plantada depois de uma cultura de soja, hoje com técnicas que, inclusive, saíram de inúmeras discussões dentro dessa casa. Se pôde adaptar determinados materiais para que se encaixasse dentro desse ciclo produtivo e as produtividades hoje são muito boas. E também aqui não separo só exclusivamente a produtividade de segunda safra, mas o quanto de produção você acaba tendo dentro de um ciclo de sequeiro, que é a grande parte da produção. Então, se você soma a produção de soja, mais a produção de milho, que agora se adaptou a toda essa realidade. Tem outros cultivos também, tem feijão de segunda safra, tem trigo de segunda safra, segunda safra mais voltada à janela de inverno. Mas o que eu quero dizer é que essas acomodações e as técnicas novas que vieram transformaram o país nessa potência que é hoje gerando aí uma produção na casa de 350, 360 milhões de toneladas de grão, que é, e sem, não proporcionalmente, estando ocupando novas regiões, e sim aumentando de forma vertical essa produtividade e analisando o sistema como um todo. Renato, e além dessa questão que você falou desse aumento de produtividade, o Brasil hoje está muito focado nessa questão da sustentabilidade que passa pelos biocombustíveis, né? Recentemente a gente teve informação aqui, né, da Coamo, que está investido em uma planta gigante e tantas outras cooperativas que estão usando o milho para o etanol. Isso é um mercado que realmente abre gigante, né, com mais oportunidades para os produtores. Sem dúvida, sem dúvida. Isso já é uma prática adotada em outros países, Estados Unidos, que agora essa tecnologia está sendo introduzida aqui também. E o milho é multiuso, né? O milho você vê desde os primórdios, foi a base da alimentação de muitos povos. Então, além do consumo humano, tem consumo para a produção de carne e agora entrando também para a produção de bioenergia, de etanol dentro desse sistema. Assim mesmo como a cana-de-açúcar, no passado era só açúcar, né? Quando se transformou a questão dos carros flex, mudou todo o cenário de produção de energia. Então, agora partindo para isso também, você consegue fazer com que esse milho também possa se encaixar dentro desse sistema. E vou mais além, Marcelo. O subproduto da produção de etanol dentro das usinas é chamado DDG. Porque esse DDG é a fonte de alimento para a produção de carne. Tanto é que nos Estados Unidos, onde se tem as grandes produtoras de bioenergia, de etanol, ao redor de tudo isso tem toda uma cadeia de produção de carne fantástica. Então, você imagina que maravilha que isso pode propiciar, do ponto de vista de produção, tanto de bioenergia, mas com aumento de carne, para também sustentar toda a cadeia, digamos assim. E o Brasil, né, Renato? Queira ou não, é um top hoje, é o celeiro do mundo, de uma maneira em geral, como se fala. E esse crescimento está em todos os setores. A gente está falando sobre a questão do milho aqui, mas você vê também a questão da pecuária, soja. Ou seja, o Brasil tem o potencial para se tornar um líder em todos esses segmentos. Eu diria que já é, Marcelo, já é, já é. Se você considerar, do ponto de vista de maior produtor, são inúmeras culturas que o Brasil já lidera, já toma a primeira posição, ou está na primeira, ou está na segunda, já lidera. Já é uma referência, já é uma referência a nível mundial, em termos de produtividade, já. E do ponto de vista macroeconômico, hoje, o agronegócio representa um quarto do PIB nacional, quer dizer, tem uma força muito própria na sua cadeia, tem muita gente envolvida nisso, tem muita gente com conhecimento sobre isso. E é fundamental, hoje, eu sempre digo, né, que o agronegócio nosso, felizmente, tem vida própria hoje, por toda a sua cadeia, de sustentação, com diferentes atores dentro dessa cadeia. Desde a força política, desde a força técnica, dentro das instituições que estão aqui nos defendendo, trazendo novas tecnologias. Da iniciativa privada, que está sempre investindo também em novos materiais e tecnologias para trazer, em prol do incremento, de tornar o país cada vez mais referência a nível mundial, em termos de produtividade. Para a gente poder ter encerrado, né, Renato, o mundo hoje caminha para uma população de 10 bilhões de pessoas, segundo as informações aqui, né, E, para isso, o Brasil acaba sendo extremamente fundamental para ser realmente esse celeiro que vai dar suporte para alimentar bilhões de pessoas no mundo. Eu posso dizer para você, Marcelo, não existe no mundo, não existe no mundo, hoje, um cenário tão propício para o Brasil em abastecer essa diferença de população que existe a nível mundial. Hoje estamos na casa de 8,5, né, para sustentar esse 1,5 milhão, não existe ambiente mais propício. Por quê? Sempre em larga escala, tá, em larga escala. Existem determinadas regiões que você não tem segurança jurídica, apesar de ter, de certa forma, condições climáticas e de solo que propiciam, mas você não tem segurança jurídica, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Aqui não, aqui no Brasil você tem, hoje nós utilizamos de áreas agricultáveis, algo na casa de 75, 80 milhões de hectares se somar, dependendo de algumas culturas que se somem. Mas nós temos o potencial de duplicar essa área, duplicar essa área, sem mesmo estar desmatando. Porque são áreas hoje de pastos, de cerrado, que podem ser rapidamente transformadas em terras agricultáveis e podem abastecer toda essa diferença. Então, não é à toa que hoje o Brasil se tornou esse polo do agronegócio pelas grandes oportunidades que tem. Renato, obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho na Associação de Engenheiros Agrônomos, e estamos sempre à disposição para poder levar esse trabalho bacana que vocês estão falando. Obrigado pela atenção. É isso aí, pessoal. A Revista Agrícola segue na cobertura desse grande evento aqui e ela segue focada em colher sempre o melhor do campo. Legenda Adriana Zanotto